Quando vem ontem do dia Eu me levanto, começo logo a cantar Esta doce melodia Que me faz lembrar Daquelas lindas noites de luar Eu tinha um alguém Sempre a me esperar Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo esta canção Na memória Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo esta canção Na memória Eu guardo esta canção Na memória Eu tinha esperança que um dia Ela voltasse para minha companhia Deu, deu resignação Ao meu pobre coração Não suporto mais Tua ausência Já pedi a Deus Paciência Não suporto mais Tua ausência Já pedi a Deus Paciência Quando vem ontem do dia Eu me levanto, começo logo a cantar Esta doce melodia Que me faz lembrar Daquelas lindas noites de luar Eu tinha um alguém Sempre a me esperar Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo esta canção Na memória Lá, lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá- Minha esperança que um dia Ela voltasse para minha companhia Deus deu resignação Ao meu pobre coração Não suporto mais tua ausência Já pedi a Deus paciência Não suporto mais tua ausência Já pedi a Deus paciência Não suporto mais tua ausência Já pedi a Deus paciência Não suporto mais tua ausência Já pedi a Deus paciência Amém. 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 Amém.